O que eu vou fazer pela metade nunca é tarde Sabotagem, essa é a vantagem Aí o rap é de rap, o clipe diz O rap é conforme Esses cobrinhos que eu vi tô aqui Sabotagem, pra ver lá do canal Ali na Zona Sul Bum Fabrinho, coré Sim Bru Clim Longe da criança de devolcha Eu tô no Campo Anáquo Morreu mais uma assim Vou à toa, lá Cabreiros, pijeros Dessa dita Dessa dita Dessa dita Amém. 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 Amém.